Reembaixadores e embaixadoras anormais, estamos em 2024 e eu estou de volta para mais uma super live. Hoje eu vou receber aqui no Paulo Machado Cast, na nossa live cast, Isis Moreira, uma mentora que tem extraordinários resultados, que inspira mulheres e homens por todo o país e que hoje vai inspirar você. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão me assistindo ao vivo, vocês que estão me assistindo pelo nosso canal do YouTube, que é Paulo Machado Oficial. Tamo junto, vamos pra cima, bora fazer acontecer, senhoras e senhores. Ó, já vamos começar aqui com super energia. É, quero ver todo mundo escrevendo aqui, feliz 2024, bora! Isso é o que eu desejo pra você, um feliz 2024, happy new year! Vamos, senhoras e senhores! Vamos fazer de dois... Meu livro! Obrigado! A Isabela trouxe meu livro, trouxe minha caneta. Vamos pra cima, senhoras e senhores, bora fazer acontecer. Vamos, 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 queridos, eu proponho algo. Que tal nós mandarmos essa live para pelo menos, pelo menos 24 pessoas? Já pra gente colocar uma energia, Regiane Nistler, poderosa em 2024. Que tal? Bora! Vamos mandar aí pra 24 pessoas. Bora, doutor Jean Moraes, vamos, Laís de Maré, vamos, Alex Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos! Vamos, senhoras e senhores, entrar com uma energia completamente diferente, ainda que ela já fosse boa. Vamos com uma energia poderosa, uma energia vibrante. Afinal de contas, senhoras e senhores, tudo é energia, frequência e direção, e vibração. Energia, frequência e vibração. Rafael Andrade já tá com 5 quilômetros pagos agora de manhã. Eu vou sair dessa live aqui e já vou jogar tênis. Provavelmente já vou correr uns 5 quilômetros no tênis. Vai ser bruto. Tô marcado o primeiro clássico do ano com Sérgio Bertolucci. Senhores, vamos receber aqui agora, em mais uma live das 10, hoje, Isis Moreira. E garanto pra você, mulher, garanto pra você, queridão, que você vai ter uma nova referência aí pra você mudar seu jogo. Eu vou fazer pergunta pra ela, ela vai fazer pergunta pra mim. Nós dois somos mentores e eu vou dizer uma coisa pra você. Se prepara. Se prepara porque a chapa vai esquentar aqui. Tamo junto, vamos pra cima. Vamos! Deixa eu chamar Isis Moreira aqui. Pá, pá, pã, pã. Bora! Ah, Cata, eu sou aluna da Isis. A Isis é incrível. Oi! Isis Moreira! Tudo bom? Bom dia! Seja bem-vindo aqui. Feliz 2024! Pra você também. Feliz 2024. Pra todo mundo que tá aqui também. Oi, Isis. Eu vou começar já comentando, antes de perguntar algumas coisas pra você. Ok. Eu perguntei pra você se a gente poderia fazer live. E aí, eu falei, olha, Isis, eu vou fazer no dia primeiro, às 10 horas da manhã. Mas, se você não puder, você pode fazer na terça, pode fazer na quarta, tá tudo bem. Aí, Isis falou assim, não, Paulo, posso fazer no dia primeiro, posso fazer no dia dois, posso fazer no dia três. E o que que acontece, Isis? Vamos começar a falar sobre isso pra galera. Quem não precisa, geralmente é quem mais faz. O cara que não tá prezando de dinheiro, geralmente é o cara que tá mais produzindo. O cara que não tá prezando emagrecer, geralmente é o que mais tá correndo. Dificilmente eu vejo um cara gordinho correndo, um cara gordinho ou uma gordinha na academia. E dificilmente eu vejo nos masterminds, dos quais nós, os que a gente forma, os que a gente já participou, pessoas que estão começando. Geralmente são pessoas que, a princípio, nem precisariam estar ali. Então, Isis, fala de onde você é aí, como é que começou a sua trajetória e comenta isso aí pra gente, pra nós começarmos o ano aqui já de uma maneira extraordinária. Seja bem-vindo aqui, querido. Pra mim tá sem áudio aqui, Isis, não sei se é só pra mim. Eu concordo, então as pessoas que mais são prósperas são as que menos precisam, elas fazem por transbordo. Muito obrigada pelo convite aqui de fazer essa live com você hoje. Eu vim de Brasília, assim como você. E hoje eu sou da família, assim como você, meu amigo. Para nutricionista, quem não conhece. E comecei com o relatório em Brasília e depois fui pro ramo do empreendedorismo digital. Estou nesse ramo há 10 anos. Detalhe, a Isis, quando eu preparava pessoas pra concurso público, eu já conhecia ela. Referência em várias áreas, já fez algumas transições dentro desse empreendedorismo digital. E aí, Isis, eu já posso, inclusive, comentar algo bem interessante aqui pra agregar pra galera. Que é o seguinte, a prosperidade, Isis, ela tá na mente ou ela tá no nicho? Fale isso aí pra galera. A prosperidade tá completamente na mentalidade, né? Porque eu já passei por três nichos, já lancei pessoas de quatro nichos diferentes. E eu vejo que nunca é o nicho. A pessoa, como ela se comporta no mercado dela e a maneira que ela tem de resolver os produtos dos clientes. A forma como ela planeja e o quanto ela acredita que pode, né? Então, tem gente que ainda não rompeu aí técnicos financeiros. Tá faturando muito menos do que realmente poderia faturar. Você já passou por quantos nichos, Paulo? Rapaz, esses dias eu anotei, eu tive uma conversa extremamente produtiva com a Isis. Uma conversa daquelas multimilionárias. E aí, provocou, inclusive, eu ficar uma noite inteira acordado escrevendo de duas até as cinco e trinta e sete da manhã. No meu Instagram, tá assim, de um milhão em dívidas para sete negócios multimilionários. Mas quando eu redesenhei, eu vi que, na verdade, eu já fiz milhões em doze negócios diferentes. Alguns que eu lembro de cabeça aqui. Construção civil, imobiliária, passando em concurso. Por incrível que pareça, tem gente que acha que não dá pra fazer milhão passando em concurso. Mas se for o concurso de cartório, dá. Preparando pessoas pra passar em concurso de cartório. Como advogado, como professor de curso preparatório para concursos. Com centros de eventos. Com um centro de eventos, depois com outro centro de eventos. Com imersão, preparando pessoas para mudança de hábitos. Preparando pessoas para poder preparar outras pessoas. Enfim, são vários nichos. E por isso que eu vejo, apesar da importância do nicho, eu entendo que o primeiro nicho que a pessoa deve estar posicionada, Isis, é aquele que nós aprendemos. O sucesso. É o primeiro. Então, se a pessoa não entende isso, ela começa a esforçar, se esforçar, se esforçar, se esforçar, e o esforço vira cansaço. Se vocês acompanharem a Isis aqui, eu recomendo, já siga ela aqui. Você vai perceber que você tem uma Isis mais tranquila, mais suave do que anos atrás. Trabalhando menos e faturando mais. E o que mudou, Isis, pra isso acontecer? Eu acredito que é focar no mínimo que te dará o maior resultado. Então, tem vários caminhos que as pessoas podem fazer. Mas existe sempre o caminho que vai dar mais resultado. E que não necessariamente é mais curto. Mas se a pessoa tiver consistência e persistência, ela vai ter mais resultado. Então, eu realmente acreditava que tudo precisaria de muito esforço. E quando eu mudei isso, eu começo a entender que quanto menos esforço e mais resultado, melhor. Por que a gente tem que ir no caminho de mais esforço, mais suor, mais sofrimento? Então, eu vejo que as pessoas têm uma relação com o trabalho de muito sofrimento. Trabalho que é movido a dor, que é movido a dificuldade, que é movido a dureza. E sim, existem momentos que são mais difíceis. Mas, como a gente está aqui no primeiro dia do ano, já fica o convite pra você mudar. Pra quem está aqui mudar a relação com o trabalho. Qual relação você tem tido com o trabalho? Uma relação de raiva, de dificuldade, de sofrimento, de dureza. Por isso que o Paulo está falando e colocou muito bem que está na mente da pessoa. Então, eu acredito que isso foi o principal pra hoje e também vem com a maturidade dos anos, né, Paulo? Quando a gente começa, a gente é muito ansioso, quer tudo muito rápido. O que mudou pra você aí ao longo de todos esses anos, depois de 12 negócios? Hoje eu falaria pro Paulo Machado lá de trás. Eu falaria, ó, não tem problema você se esforçar muito, garoto. Mas pare de trabalhar e comece a negociar. É o que eu diria pra galera hoje. Pare de trabalhar e comece a negociar. Porque, assim, eu consigo enxergar milhão ou milhões em tudo. Cara, absolutamente tudo. Um dia desse, eu vi um camarada que já trabalhou em uma das nossas empresas vendendo cartão de mensagens. E eu falei, cara, poxa, legal, parabéns. Só que deixa eu te falar, por que você não vai vender água? Ele, como assim, Paulo, vender água? Eu falei, não, você faz uma conta comigo. Ó, vamos criar negócio. Vamos parar de trabalhar. Porque tem pessoas que começam a empreender e ela vira empregada dela mesma. Esse é o detalhe. Ah, eu vou empreender, eu vou ser empresário. Não, a pessoa só criou uma prisão maior. Porque lá pro antigo empregador, ela provavelmente colocava um atestado, ela fingia que estava doente, alguma coisa. Agora, pra ela própria não dá. Eu falei, cara, vamos fazer uma conta simples. Aqui em Alphaville, se você vender uma água no sinal por cinco reais, vamos fazer um cálculo. Cara, cinco reais. Tem um local, eu falei pra ele, né? Que eu consigo, que você compre as águas de 500ml por 16 centavos. Então, imagina você comprando água de 16 centavos e vendendo a cinco reais. Então, olha só. Você vai lucrar cinco vezes. Se fosse a um real, já era cinco vezes de lucro. Dez, vinte, trinta, quarenta. Cara, você vai lucrar quarenta, cinquenta vezes em uma água. Agora é o seguinte, vamos imaginar que você venda dez águas por dia. Cara, se você vender dez águas por dia, você já fez base, você nem faz muita conta, né? Que é só tirar os dezesseis centavos, é dez vezes cinco, cinquenta. Mas dez águas, eu te conheço, você vai vender em uma hora. Então, cara, você vai vender cinquenta águas. Cinquenta águas, você vai fazer duzentos e cinquenta reais. Agora, aí vem a nossa mente louca de negócio. Agora, você pega esses meninos aí, você vai pagar cinquenta reais pra ele por dia. E você vai colocar cada moleque desse aí pra poder vender também cinquenta águas por dia. Aí eu fui fazendo as contas pra ele. Daqui a pouco já tava dando sete, oito, dez mil reais no dia. E aí, no mês, daria duzentos, trezentos mil reais. Aí eu falei, eu peguei comigo mesmo. Cara, para, para, Paulo. Para, para, para. Para de fazer essa conta. Porque você, Isis, já deve ter se deparado. Eu acho que você se depara todo dia. Você começa a fazer as contas, porque a Isis é extremamente organizada. Você começa a fazer a conta pra pessoa, aí você começa a fazer a leitura corporal da pessoa. E você percebe que quando passa de um número, a pessoa não acredita mais. Tipo assim, ela faz cara de bunda. Aí a hora que você percebe assim, tô jogando pérola pro porquinho, então eu tenho que parar. Eu falei, Isis, até baseado numa conversa nossa, que eu ia ensinar a galera a fazer de dez a cinquenta mil reais por mês, vivendo o próprio negócio. Sabe o que acontece, Isis? Eu falo dez a cinquenta mil, porque se eu falar de cem mil ao milhão, a pessoa nem vai, porque ela fala assim, não é pra mim. Então, antes de mudar o negócio, a pessoa tem que mudar a mente. Então, o padrão que eu percebi foi o seguinte, Isis, a pessoa precisa, primeira coisa, mudar as referências. Um dos motivos que eu queria que você viesse aqui é porque você é um... Por mais que a gente fale das mulheres terem sucesso nos dias de hoje, querendo ou não, ainda é muito pouco em relação ao número de homens. E quanto mais a gente colocar em evidência as mulheres que têm resultado, e mulheres sem mimimi, como eu sempre vi você desde o início da sua carreira digital, é melhor. Porque eu nunca vi você pedindo favor, você brigando por direitos, eu sempre vi você fazendo simplesmente isso. E com inteligência de negócio e estudando. Uma coisa que eu sempre percebi em você estudando, 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 estudando. Cara, assim, eu arrisco dizer que daqui a um ano você entrar no Instagram da Isis, talvez tenha um novo posicionamento, tenha uma nova comunicação, tenha um novo produto. E fico muito tranquilo se os meus alunos forem lá e estudarem com vocês, porque eu sinceramente acredito que... Cara, se eu passei cinco anos estudando pra me formar em Direito, Imagine pra fazer um milhão, dois milhões, três milhões, se eu vou aprender só com uma pessoa. Se eu vou simplesmente ficar alienado só numa pessoa, se eu não posso agregar conhecimento. Então, primeira coisa, cara, é mudar as referências. Então, a pessoa faz... Na minha mesa, Isis, eu tenho uma lista com 12... 12 não, na verdade tem mais de 20 pessoas, que eu imprimo a foto a quatro, pra toda vez que eu sentar pra fazer uma reunião, eu ter nível de conversa com algumas pessoas. Aí eu olho assim pro Elon Musk e falo, e aí, Musk, o que você falaria nessa situação aqui? E aí, Bez, eu faço uma... Eu tenho o meu MMI, né, que é o meu Mastermind Invisível. Aproveitando isso, eu já devolvo a pergunta. Qual que é a importância das pessoas... Qual foi a importância das pessoas na sua vida pra mudança de mentalidade? Principalmente, perdeu no medo de números e ver se alguém parecido comigo podia, eu também podia. Eu vejo que as pessoas têm muito medo dos números. Eu fiz uma pergunta ontem no Instagram de quantas pessoas querem faturar nesse ano de 2024. E muitas pessoas colocaram 100 mil, 500 mil. Por quê? Porque elas estão convivendo com pessoas que falam que 500 mil é muito. Mas a gente que empreende, que tem todas as técnicas, 500 mil é o que dá pra fazer em um mês. Então, se as pessoas começam a conviver com pessoas que estão faturando mais, você vai começar a ver que uma pessoa, às vezes, que estudou menos que você, mais nova, ela consegue faturar mais, porque ela simplesmente acredita que pode e convive com pessoas que estão lá e têm as estratégias. Por que você acha que as pessoas têm esse medo de número? É que a primeira coisa, Isis, que eu entendo que a pessoa precisa mudar é a tal da identidade, né? Sempre volta pra tal da identidade. Tem uma frase no meu livro que eu falo assim, a forma como você se enxerga determina como você age. Eu tenho certeza que algumas alunas suas ou pessoas que te acompanham, se elas te encontrarem na rua, elas não têm coragem de falar com você. Não tem. Porque ela se vê tão abaixo que ela fala assim, ah, e tem um detalhe, a pessoa fala assim, eu não vou nem falar porque eu gosto tanto da Isis, que se de repente a Isis me tratar mal, eu vou perder a admiração por ela. Eu não sei vocês, mas lá no passado eu já tive isso com alguns pastores, né? Sou cristão de longa data. E aí, com os caras muito famosos e tal. O Cláudio Duarte, por exemplo, hoje é meu amigo pessoal. E o Cláudio Duarte lá atrás, eu conheci o Cláudio Duarte de 12 anos, 13 anos. Eu falei, cara, mas se esse cara, sabe, não corresponder à altura, eu posso me decepcionar com ele. Então, essa pessoa tende a deixar afastado. A minha filha, cara, eu tenho vários carros. Aí, recentemente, você sabe, eu comprei uma Ferrari e ela começou a falar agora, ela tem cinco anos só. Ela falou assim, pai, essa aqui é a minha Ferrari vermelha. Ela nunca falou, nenhum carro era dela. Justamente a Ferrari. Ela falou assim, papai, essa é a chave da minha Ferrari vermelha. Aí, eu vou sair e ela fala, mamãe, papai está saindo na minha Ferrari vermelha. A trava, Isis, é zero. Eu passei, cara, 10, 15 anos visualizando, me esforçando. Para dizer a verdade, falando abertamente, se eu não tivesse algumas travas interiores, há 10 anos eu já tinha realizado esse sonho quando eu fiz milhões na construção. Só que as pessoas com quem eu andava, as pessoas com quem eu conversava, esse negócio era muito distante para elas. Então, o convívio é a coisa mais importante. Para mim, as pessoas têm medo justamente porque elas olham para o lado e elas não veem referência. Aqui ao lado da minha casa tem uma casa de 25 milhões, a outra casa ali é 30 milhões. E dentro do meu condomínio aqui tem pelo menos umas 30 casas de 40 milhões. Tem uma casa de 91 milhões de reais. E essa casa de 91 milhões de reais, ela fez com que as casas de 40 milhões ficassem baratas. Então, olha que interessante. Ficar olhando para números e você falar uma coisa muito interessante, é chegar perto de pessoas para perder o medo de números. É porque assim, quando eu chego perto de uma pessoa de sucesso, eu quero saber, sem sacanagem, o pessoal vai achar estranho, mas eu não me preocupo com as forças dela. Eu fico alegre de conhecer as fraquezas. E não é para falar mal, eu não falo. Você pode andar comigo, cara, 5 anos, você não vai ver eu falando mal. Só que eu quero saber. Eu falo, cara, essa pessoa caga, essa pessoa mija. Falei, essa pessoa também tem medo. Cara, eu acho top quando eu vejo, tipo assim, a Ismoreira, referência, mentora. Ver que ela tem medo, eu acho massa. Cara, eu fui no evento uma vez do Tony Robbins há uns 6 anos, e aí ele passou quase o evento inteiro falando das fragilidades dele. E antes de ver pessoalmente, eu falei, cara, esse cara é imbatível, esse cara não tem nenhum defeito. Foi do primeiro ao último momento ele falando das fragilidades dele. Problema na família, problema nisso, problema naquilo outro. Então, quando eu vejo que a pessoa faz apesar de, e não quando mudar, quando ela faz apesar de tudo, e não porque estava tudo a favor, aí esse negócio muda completamente. e é isso que eu entendo que as pessoas precisam. Elas precisam de novas pessoas para que elas possam acrescentar, possam acrescentar na mente delas novas referências e vai mudando simplesmente aos poucos. o meu filho de 14 anos, ele chegou, quando ele tinha mais ou menos 7, 8 anos, ele convivia com o primo dele, que não tem muita condição financeira, mora num local bem pobre em Brasília, e cara, ele chegava praticamente a me condenar pelas coisas que nós tínhamos. Mudou para a família, tomou um chá de riqueza com os amigos, e aí, rapaz, é impressionante, aí a riqueza passou a ser uma coisa natural. Então, eu entendo que a pessoa precisa conviver tanto, a ponto, minha irmã mora em Londres hoje, e ela falou assim, Paulo, o que lá o pessoal chama de ostentação é o natural, a riqueza que é natural. Você sentiu diferença, quando você veio de Brasília para cá? Muita diferença, porque lá em Brasília você não tem as pessoas que vêm aqui, porque a maioria das pessoas fazem concurso público e é um sonho de fazer 10 mil por mês, é um sonho de ficar básico, quem anda num carro melhor é metido, quem tem a casa melhor é metido, e aqui eu passei um ano morando nos Estados Unidos, voltei, tem seis mil mais ou menos. e lá, por exemplo, é normal, todo mundo tem tênis boas, as pessoas vão ficar mostrando porque é normal, um tênis bom, um carro bom, uma casa boa, todo mundo tem o que quer. E quando eu voltei aqui para a família, também é a mesma coisa, não é uma coisa que, é a frequência do lugar. e tem algo muito interessante porque ninguém afunda sozinho, a pessoa afunda com pessoas porque pessoas a fizeram afundar e ninguém cresce sozinho também, ela cresce porque viu que era possível porque outras pessoas cresceram. Então, as pessoas que a gente realmente mantém na nossa volta são fundamentais para o nosso crescimento, as mesas que a gente compartilha também, e é uma excelente definição aí para 2024, com quem a gente anda, com quem a gente conversa. Oi, eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro ser um idiota na mesa de pessoas extraordinárias do que uma pessoa extraordinária na mesa de pessoas idiotas. E o que eu senti muito em Brasília, e olha que eu ensino um homem em Brasília, eu tenho imóveis em Brasília, só que o que acontece? Eu lembro que quando eu cheguei em Alphaville, eu comprei um Porsche e quando eu estacionei na academia, aí do lado estacionou uma Ferrari, do outro lado estacionou uma Land Rover de um milhão, um milhão e meio de reais. E aí, cara, foi o dia que eu mais gostei de me sentir pobre, porque eu falei, cara, acabei de comprar um carro, o pessoal, eu sei dizer, o pessoal não deixa nem eu curtir, somente esfregou na minha cara, falou assim, ó, você tá começando, garoto. E eu achei massa, eu vibrei com aquilo, eu vibrei com aquilo. E tem gente que prospera um pouquinho e aí ele começa a ser o melhor da rua dele, não é nem da cidade, nem do bairro, ele é o melhor da rua dele, ele pinta a casa melhor e tal, que não sei o quê. e talvez ele tenha até esperança de mudar aquele lugar. Eu, na primeira cidade que eu assumi o concurso de cartório, que eu virei tabelião, eu cheguei todo empolgado, aquele ânimo de empreendedor. Afinal de contas, o concurso de cartório é o único que você faz com espírito de empreendedor, porque o cartório pode dar 100 mil, 200 mil, 500 mil, ou um milhão, a depender do seu esforço. E aí, eu falei, cara, vou mudar essa cidade, vou mudar a cidade. Is, no mesmo dia, eu pensei, eu falei, pensando bem, eu vou mudar de cidade. É muito mais rápido mudar de cidade do que mudar a cidade. E o achar que eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora, Is, é a seguinte, para de querer mudar a cidade e mudar de cidade. Para de querer mudar as pessoas e mudar de pessoas. Para mim, Is, a maior trava do planeta para uma pessoa ir para o próximo livro chama-se pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nessa live, elas, cada uma, só delas estarem buscando conhecimento, eu já sei que elas são diferenciadas. Tipo assim, é o primeiro da família a fazer tal coisa. e cada uma delas, parece que tem uma Kombi e uma corda. Aí ela amarra a corda e vem puxando a Kombi com um monte de gente. Sabe o que acontece, Is? Eu aprendi que às vezes abandonar pessoas é o maior ato de amor que você tem por elas. Você pula daquele bote onde está todo mundo morrendo, vai em busca de ajuda, se ajuda e aí você pode voltar e ajudar as pessoas. Is, sem te conhecer, sem te conhecer mais profundamente. Eu tenho certeza que você já foi chamado de pessoa egoísta, de pessoa fria. Ah, não, mas por que aquela única da família que não participa disso, daquilo, outro, e tarará, e pá, pá, pá. E o engraçado é que isso vai mudando de nível, porque isso começa com a nossa família. Só que tem um detalhe, depois a gente vai fazendo alguns amigos empreendedores e agora talvez você vai lembrar de uma coisa que eu não sei se você parou para pensar isso. Começa a pensar nas pessoas que começaram com você no digital. Elas já eram melhores que algumas pessoas da família que não queriam evoluir. Só que depois você mudou de nível de novo. E quando você muda de nível de novo, aí aquelas pessoas que um dia foram fundamentais, inclusive te ajudaram para poder contribuir para o próximo nível, as pessoas infelizmente já não servem mais. A Joyce Meyer, você deve conhecer, ela fala o seguinte, uma das coisas que mais me... sabe que mais deixou meu coração apertado foi ter que tirar da minha vida pessoas que me ajudaram a mudar de nível lá atrás. porque quando você decide ir mudando de nível, de nível, de nível, de nível, de nível, a coisa mais difícil é você olhar para o dia de hoje e você ver uma pessoa que começou com você lá atrás. Mesmo as que te ajudaram a mudar de nível em um determinado momento. Eu experimentei isso na minha vida e quando eu olho para os meus amigos ao redor, aqueles que estão, sabe, no topo e estão sempre buscando mudar, eles vão mudando de pessoas, mas não é porque o cara não quer aquelas pessoas, é que essas pessoas não querem um novo nível. Então, você que está nos assistindo aqui, eu quero que você entenda uma coisa, você não consegue ir para o próximo nível carregando. Deus abriu uma porta, escuta, para você, para de querer passar pela porta as pessoas que Deus nos chamou. Fala um pouquinho sobre isso aí, Uau, isso é bem forte. O que acontece? Existe o livre-arbítrio que muitas vezes a gente quer obrigar as pessoas a empreender, mas a riqueza é para todos, nem todos são para a riqueza, a prosperidade é para todos, mas nem todos são para a prosperidade. E aí existe a síndrome do Salvador, a pessoa que mudou a vida, ela conseguiu prosperar, conseguiu dinheiro e ela quer ficar, fica se sentindo culpada, porque salvar todas as pessoas da família, mas nem todos da família escolheram a riqueza, nem todos escolheram a prosperidade. E aí, quando você quer ser o provedor de todos os seus parentes e o Salvador, você acredita que os seus parentes não têm força e você quer que eles a dignidade. Então, quando você vira para as pessoas da sua família e você respeita a liberdade dela de não querer prosperar, entende que é o lugar dela e entende que ela pode se ela quiser sozinha e não depende de você e você para de querer salvar os outros, querer ser mãe de todo mundo, pai de todo mundo e você usa sua força para você e começa a dedicar energia para quem precisa de você, para os seus clientes, para o seu negócio e corta todas as coisas de culpa com a família. E não é culpa sua, você que está me ouvindo, não é culpa sua que você mudou a sua família. É um direito deles, não é um direito. Se eles quiserem fazer mil reais a vida toda por mês, é um direito deles. Eles não são piores nem melhores por conta disso. E isso é libertador. Quando você devolve a dignidade, corta a relação movida por culpa, por dignidade e coloca relações movidas por respeito e liberdade. Eu respeito o seu direito de ficar e eu respeito o meu direito de querer evoluir sempre. Faz sentido, Paulo? Total, Isis. Total. Isso que você falou vai trazer paz para muitas pessoas. A minha esposa sempre foi minha mentora em vários momentos. Você perguntou para ela naquele dia se ela não sentiu chamados, que ela tinha que falar. E eu vi você com muita sabedoria conversando com ela, mas ela sabe que Deus chamou ela para trazer a palavra, para poder transformar. Ela tem uma sabedoria que me fez mudar de livro várias vezes e ela me ensinava isso do jeito dela. Há muito tempo eu não respeitava a ação de ninguém. Extremamente bruta. Eu falei, não, você é esse cara que não quer avançar, mas não quer nem papo, não quer conversa e não sei o que e papapá e papapá. Mas com o tempo você vai percebendo o seguinte, cara, respeita, às vezes o cara quis fazer o pacto dele ou com a pobreza ou com a vida mediana. Meu sogro, por exemplo, ele é feliz com Belina, com Verona e tal. Meu sogro não vai tratar uma pessoa diferente porque a pessoa chegou de Ferrari. De Ferrari, de Belina, ele trata do mesmo jeito. É impressionante. mas ao mesmo tempo que... Então, o que a Aís mostrou para você? Do mesmo jeito que a gente às vezes fica bravo que o cara está nos julgando porque a gente resolveu evoluir, a gente também às vezes vira juiz dos outros porque eles não querem avançar. Então, o negócio é o seguinte, apresenta o caminho, abre a porta, quem quiser passar pela porta, passa. quem não quiser sai dessa síndrome do Salvador. Por quê? Porque a menos que você tenha o objetivo de superar Jesus, Jesus não conseguiu fazer todo mundo. Nem Jesus levantando paralítico, ressuscitando Lázaro, conseguiu levar todos que poderiam estar por ali. Então, nós que sempre estamos falando com pessoas que também são mentoras, é isso. É importante porque, cara, eu duvido na história um mentor que não passou por isso, que quis carregar os outros. E às vezes esse outro que ele quer carregar está dentro da empresa. Você quer subir o cara de nível, você enxerga algo para o cara e tal, que não sei o quê. Poxa, porque para nós vai ficando tão simples. Né, cara? Ó, faz uma mentoria assim, você pode pegar seu conhecimento, transformar em faturamento, tarará, tarará, tarará. Só que se a gente for fazendo muito, muito, muito pela pessoa, daqui a pouco a gente fez por ela. E quando a gente faz por ela, a gente acaba de estragar essa pessoa. E aí, essa pessoa, daqui a pouco, quando você deixar de fazer por ela, inclusive, escuta isso. Aí, essa pessoa ainda vai apontar o dedo na sua cara e vai falar, poxa, essa pessoa, eu ajudei, ajudei, olha, essa pessoa agora não me ajuda mais, não contribui mais. Então, tomem cuidado com isso. Você tem que deixar cada pessoa virar autora da sua própria história. sim. Eu sempre digo que excesso de generosidade gera ingratidão. Excesso de generosidade gera... Anota essa frase aí, senhores. Anota essa frase aí. Nenhum excesso é bom. Quando você é hiper generoso, as pessoas passam a não valorizar. Por isso, é muito importante saber dizer não, colocar os limites, até para a gente mesmo, não sabe? e faz todo sentido. Cara, muito louco. Excesso de generosidade gera ingratidão. Eu vou te falar, poucas vezes eu vi isso não acontecer. Eu aprendi com... Eu aprendi... Meu pai me ensinou ao contrário isso, né? Eu aprendi com meu pai que até para você dar as coisas para a pessoa, você tem que saber dar. Porque se você der de uma maneira muito fácil, cara, a pessoa não valoriza e ainda vai colocar algum tipo de culpa em você. Então, fiquem presentes para isso. Isso muda completamente, completa e absolutamente o jogo. Pois, agora é o seguinte, vamos... Vamos pensar aqui. Eu já tive momentos na minha vida que eu conversei com uma pessoa assim, cara, um minuto, dois minutos e pimba, mudança de jogo. Aliás, recentemente, você foi uma dessas pessoas que, cara, falou assim, Paulo, vamos acelerar. aleatoriamente, qual a primeira coisa que você falaria para uma pessoa que sai de 5 mil de faturamento para ir para 20 mil, para ir para 30 mil? Você que já fez tantas transições aí, o que primeiro vem aqui na sua cabeça? De falar para ela? O mais simples que pareça, o jogo é arrume um bom produto que resolva o problema de quem tem demanda e fique bom em marketing. Se tiver um produto bom que resolve um problema com demanda e você for bom em marketing, em 20 mil é o que você faz por dia. Então, e principalmente, rompa, rompa de verdade os limites, sabe? Eu diria que, assim, todo mundo que está aqui tem poder fazer pelo menos 100 mil por mês. Todo mundo que está aqui. Você me conhece, você conhece o Paulo e você tem acesso ao nosso sistema, aos conhecimentos dele, aos meus 100 mil é o mínimo. Só que isso nunca vai acontecer se você não abrir e se você não se permitir. Então, faturar mais alto ele é primeiramente um processo de perda. Eu já formei mais de 100 pessoas que fizeram um milhão em um ano, então, eu não estou falando isso porque eu acho. E o que eu faço é porque realmente aconteceu. E o que eu vejo é que as pessoas não se permitem. Então, tudo bem, existem níveis. Primeiro você vai fazer 5 mil, 20, depois 5 mil. Mas você já realmente se permitiu, você já se visualizou e você já fez um plano para chegar. Se você tiver permissão, visão e for uma pessoa altamente exaltadora, você chega onde você quiser. Oi, eu tenho falado muito esses dias aqui, fiz uma live com Zanon, Tony Alisson, Sérgio Bertolucci, todos eles eu falei o seguinte, nada me deu mais dinheiro na minha vida do que cartolina. cartolina? Cartolina. Eu falei, qual o segredo, Paulo? Cartolina. Cara, quando eu pego a cartolina, anoto, prego na parede do meu quarto, assino embaixo, até as coisas que eu esqueço acontecem. eu lembro de colocar uma vez que eu queria fazer sete dígitos, um milhão de reais em um mês e aí isso é coisa bem antiga, vários anos e eu lembro que eu fiz um lançamento e fiz outro, fiz outro e não tinha batido e aí eu fui fazendo outras coisas e acabei esquecendo que eu tinha notado aquilo lá. Só que as cartolinas ou o quadro, aquele quadro branco, eu sempre deixo lá por perto. Aí, cara, foi emocionante eu pegar no quadro e ver essa parada dos sete dígitos que eu tinha colocado lá atrás. Quando eu peguei, eu tinha esquecido disso, quando eu peguei, eu já tinha feito eu acho que vinte e cinco vezes já aquilo que eu tinha escrito que lá atrás eu não tinha conseguido. E engraçado que sete dígitos pra mim era uma coisa maluca, né? Cara, eu saí dos dez mil pra cinquenta mil foi legal, cinquenta mil pra cem mil foi de boa, depois pra duzentos mil, trezentos. Cara, mas o tal do milhão era um negócio, porque brasileiro tem esse negócio com milhão, né? E eu até conversava com amigos meus, eu falei, cara, como é que eu rompo esse negócio na minha cabeça, cara, de milhão, de milhão. Aí eu lembro que um dia o cara até falou assim pra mim, falou assim, Paulo, faz o seguinte, pensa em dólar, se você dividir em dólar é só duzentos mil, então, poxa, nem é uma coisa tão relevante assim. E aí eu fui simplificando isso na minha cabeça. E aí eu costumo brincar com a galera que eu levei vinte e nove anos pra bater o primeiro milhão, depois eu reduzi pra dois anos, depois eu reduzi pra um ano, depois eu reduzi pra seis meses, depois pra três meses, depois pra um mês, depois pra uma semana, depois pra um dia, e várias, várias, várias vezes eu fiz um milhão em um minuto. Então, o que que acontece? É resultado de coisas que eu escrevi. Seis dias eu tava com o Zanon, aí o Zanon mostrou o caderninho dele de dois mil e dez, ele falando que ia ter mil franquias. ele tinha praticamente, ele tinha pouquíssimas e tava quase que no vermelho, se esforçando pra comprar uma BMW na época e hoje ele tem dez milhões de carros na garagem. Então, se as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas não usaram o poder da cartolina ou do caderno, aí vocês já viram, aí vocês chegam a ser irritante. Olha isso, por favor, me passa aquele negócio lá da Universidade Corporativa antes que eu fiz o Guelho na próxima vez que eu te encontrar. Cara, sabe o que acontece? Isis, pensa, qual que é o livro mais importante de todos os tempos pra, aliás, como é que tá a mensagem mais importante de todos os tempos para os cristãos? Ela tá escrita. Tá escrita. Então, escrituras sagradas. Aliás, o livro mais perseguido, do livro mais queimado, o livro mais proibido, é lá, tá escrito. Escrever é trazer a existência. Eu, sinceramente, não acredito em pessoas que não escrevem. Isso, eu vou dar uma dica. Você quer saber se uma pessoa realmente acredita? Pede pra ela escrever as metas dela e fica esperando. Cara, parece que existe um demônio que impede a pessoa de escrever quando ela não acredita. É doideira. Escrever não garante que a pessoa vai realizar, mas não escrever é praticamente uma sentença de morte, de falência para as coisas não acontecerem na vida dela. Fale aí sobre as suas escritas incansáveis. Uau! Escrever é um processo de você materializar o que está na imaginação e você visualizar visualizar. Então, você está usando o poder da visualização de materializar um pensamento. Porque os pensamentos, a gente tem milhões de pensamentos. E se você não pega o pensamento e fixa em forma de um papel, acontece que você esquece e daqui a pouco você duvida dele e não ganha tanto poder. E eu aqui, agora em dezembro, eu escrevi exatamente quanto eu vou faturar em cada mês de cada produto. Eu tenho e aí é legal também, eu gosto muito disso, de imprimir. Então, eu imprimo o meu corpo dos sonhos, os novos carros, as novas viagens, a casa dos sonhos. Porque tem muito poder em você ver todos os dias algo. Ver é um poder, é um sentido. E pensar não necessariamente é um sentido. é um processo de fortalecer a vontade esse processo. Gente, anota o que ela falou aí. Duas coisas importantes. Há quase 100 anos o Napoleão Rio já falava, pensamentos não são exatos. O pensamento não vem exato, você precisa exatificá-lo para aquilo que você quer. E outra coisa extremamente profunda que você falou, pois pensar não é sentir. Na verdade, o que as pessoas chamam de pensar não é pensar. Cara, pensar exige esforço, por isso que o livro é Pense e Enriqueça. Se pensar mesmo, pensar de verdade, gera riqueza. Vocês acham que não? Porque a colega até falou assim, execução é mais importante acima de tudo. Querida, você está diante do cara, que talvez seja um dos caras que mais trabalhou na Terra, desde que a Terra foi inventada e te garanto, não é. Não é. Se eu passar mais tempo pensando, projetando, fazendo isso aí que a Isis falou e colocando 25% de esforço, dá mais resultado. Eu vou dar um exemplo. Eu fiquei tão reflexivo depois que nós conversamos e aí o meu filho é extremamente estratégico e ele me fazia a proposição de algumas coisas e eu às vezes não colocava em prática na aceleração. e aí eu e o Bertoluz conversando e ele falou assim, cara, vamos postar menos stories e vamos ser mais assertivos. Aí, resultado, meus stories alcançam daquele dia que eu te vi pra cá sete vezes mais. Sete vezes mais. Sério? Sete vezes mais. Então, assim, eu saí de postar 20 e 25, ou seja, dessa execução maluca pra postar um, dois, três e dar sete, oito, dez vezes mais resultados. E aí, quando você tem mais atenção, naturalmente, você tem mais resultado. Por exemplo, Isis, ao invés de ficar fazendo só executando, tá, Priscila? Executando, 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 eu falei, cara, ao invés de só ficar fazendo live aqui, eu vou trazer pessoas que inclusive são melhores do que eu. A Isis é muito melhor do que eu em várias coisas. O Bertolucci é muito melhor do que eu em várias coisas. O Tony é muito melhor do que eu em várias coisas. O Tecar, que tá aí com a gente, é muito melhor do que eu em várias coisas. O Zanon é melhor do que eu em várias coisas. Então, ao invés de eu ficar só abastecendo os outros aqui, eu falei, justamente, pensamento estratégico, eu vou me abastecer enquanto eu tô abastecendo, que aí fica uma troca poderosa que é completamente sustentável. então, fique atenção nisso. E outra aí, Isis, quem disse que pensar todos os dias não é executar? tem que ter pensado criativo, né, de estratégia, de pensamento e de principalmente conexão com o novo padrão emocional. Prosperidade, ele é um estado de alma, porque se só trabalhar e executar fosse suficiente para ter riquezas, os escravos estavam ricos, são os provos que mais trabalham. então, quando você entende que tudo começa, o pensamento é uma ideia e aí você conecta essa ideia com o alto padrão emocional, porque sem há um alto padrão emocional, não tem a execução direcionada massiva. Uau! É isso. Gente, conversar com a Isis pessoalmente, aqui na live vocês já estão percebendo, para um cara que está muito acelerado, TDAH, não sei o que, é irritante. Por quê? Porque aí está compenetrado o tempo todo. E o que isso provoca? Você entrar na mesma frequência. Cara, eu sou um cara que percebe frequência. E o que acontece? Nas conversas que eu tive, eu já tinha falado para a minha esposa e no dia que ela conversou contigo também, ela percebeu. Eu falei, amor, a conversa com a Isis foi mais do que uma conversa simplesmente sobre negócios. Foi uma conversa espiritual, inclusive de muita profecia, de muita declaração. E foi isso que, e é isso que as pessoas provocam. Então, se a Isis está numa frequência espiritual alta, para eu manter na frequência e conseguir conversar, eu preciso ir para esse nível. Se eu estou conversando com o Sérgio Bertolucci, eu tenho uma frequência. Com o Zanon é outra. Eu tenho certeza, apesar da gente falar com a mesma frequência, eu acredito que, na verdade, a gente deveria falar frequência alta. Agora, tem uns que estão em 107, outros em 107.5, é igual a estações de rádio. Com a Isis, eu escuto determinada coisa, porque ela acessou determinada coisa no mundo invisível. O Bertolucci acessou outra, o Zanon outra, o Tony Allison outra. Cara, o Isis, no dia que eu fiz a live aqui, a gente falou muito espiritualidade do Tony Allison. Cara, você não tem ideia. O negócio foi, vou falar nos termos antigos do pentecostalismo, foi um reboliço aqui em casa tão grande, que a gente acabou o dia orando até duas horas da manhã aqui em casa. Cara, e da gente, sabe, sem olhar em determinado ponto da casa, encontrar um objeto que representava feitiçaria, que ninguém tinha falado, ninguém tinha encontrado, a gente só foi lá e pá, e pegou assim com a mão. Cara, é absurdo, assim, é um negócio loucura, sabe, loucura. Então, eu preciso que vocês, quando conversarem com as pessoas, lembrem que a Bíblia fala sobre os olhos serem espelhos da alma. Olhe nos olhos e perceba a frequência. Extraia a frequência. Porque às vezes a pessoa não vai te falar nada e você já vai sentir tudo. E a mudança não está no falar, a mudança está no sentir. Esse sentimento, cara, ser rico, na verdade, isso sabe. Ser rico não é ter dinheiro na conta. E, de verdade, mesmo que você tenha milhões, porque, presta atenção, ser rico é um estado de espírito. Se você não se sente rico, você pode ter 10, 20, 30 milhões na conta que você vai se sentir pobre porque você se compara em relação a outras pessoas e aí ferra tudo. Então, presta atenção nisso que ela falou. Pensar não é sentir. Você tem que ir pensando, falando, 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 até sentir. Por isso que às vezes você tem que ir para frente do espelho e ficar lá 10 minutos profetizando sobre a sua vida. vou falar de forma mais descarada, não é só ficar declarando. Isso é profetizar mesmo. É declarar sobre a sua vida. É você trazer existência. Sabe? É você falar, cara, eu vou ter esse carro, eu vou ter essa casa, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo outro, eu vou ter aquilo outro. Ah, Paulo, mas não pensa só em dinheiro. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Da mesma forma que o cara que se diz muito espiritual e que não gosta de prosperar financeiramente fala que eu tenho que pensar primeiro no reino, eu vou falar para ele, que reino é esse que você está buscando e que as demais coisas não te foram acrescentadas? Mateus 6, 33 é uma promessa isso. Busca o reino e o demais vai ser acrescentado. Se não está sendo acrescentado, ele não está buscando o reino. Ou a palavra falhou. Oi, Issa. Fala, então, sobre meu Instagram agora está me limitando a uma hora. Mas fala um pouco sobre a sua experiência com o Cristo para essa galera. Uau. Bom, eu sempre soube da importância de Jesus desde criança, mas aproximadamente, vai fazer quatro anos, três anos, eu tive um encontro diferente. Então, eu fui o tipo de pessoa que subiu numa montanha há quatro anos se tornou a bababã, a vida era sob dígitos, tinha a rica da lancha, tinha tudo que eu queria comprar, até o que eu não queria, morava numa cobertura, numa piscina no teto, mas lá dentro eu sentia que faltava algo mais, algo mais, algo mais, algo mais, um vazio, o que é, o que é, que falta, já tem tudo, mas o que é, o que é. Até que eu comecei a ter encontros com Jesus e foi maravilhoso. Então, eu senti que, o que você fala, que a verdadeira riqueza é o dinheiro, isso é completamente real, de nada adianta a pessoa ter todo o dinheiro do mundo e não sentir um sentido de vida realmente com aquilo que ela faz. Então, quando eu comecei a ativar, a ter um alinhamento espiritual, o que voltou para mim foi a minha alegria. Então, a minha alegria voltou, o meu filho no olho, a minha fé, a minha esperança, eu entender que tinha um propósito naquilo que eu fazia, não era dinheiro por dinheiro, mas é realmente fazer as pessoas prosperarem, fazerem as pessoas acessarem riquezas que não estão somente no dinheiro, estão além, estão na mente, no coração, na família, nos princípios, na palavra. Então, acredito que Cristo na minha vida trouxe um sentido para a minha existência e além do trabalhar para ostentar ou para agradar os outros. Então, minha visão de mundo passou a não ser mais agradar a mim ou agradar os outros, mas agradar a Deus acima de tudo. E para você, como foi em relação depois que você já já teve um encontro com Cristo desde muito novo que você falou, teve algum processo que você deixou de acreditar, ficou distante e depois você voltou? Oi, Jesus, eu me converti com 15 anos e já foi com uma experiência muito forte, que eu lembro que estava tendo um culto doméstico, um culto na minha casa, e aí eu falei comigo na minha cabeça, oxe, não preciso de estudo para ir para o céu, não. Um minuto depois, eu lembro até hoje, o irmão Walter falou assim para mim, alguém no nosso meio falou assim, oxe, não preciso de estudo para ir para o céu, não. Eu nunca me esqueci disso porque ele repetiu o oxe que eu falei do meu pensamento, foi muito engraçado. e aí eu me converti, primeiros 90 dias de convertido, eu lembro que eu anotava as pessoas que eu ganhava para Jesus no meio da rua, eu era daqueles caras que pregava na parada de ônibus, pregava dentro do ônibus, pregava nos hospitais, pregava na rua, eu participava de um grupo chamado Chamada da Meia Noite, que pegava mendigos na rua, cortava o cabelo, fazia a barba dos caras, e aí ganhei 99 pessoas para Cristo, eu anotava. Eu lembro que eu vi o Napoleão Falcão falava que já tinha ganhado um milhão de pessoas para Cristo, então aquele era o meu alvo. Aí com 17 anos eu me tornei pastor, até hoje eu não conheço ninguém que com 17 anos foi ungido assim por convenção para ser pastor, fui do 17 aos 20 lá na Ceilândia, pastorei uma igreja com 30 membros, 40 membros durante 3 anos, eu lembro que eu completava o dinheiro do aluguel e várias vezes fui chamada de vagabundo porque dali não saía um sustento que as pessoas diziam que era top, na verdade eu que contribuía, então a experiência foi muito top. Depois eu me formei direito, eu passei da aula preparatória para concurso, fui fazendo vários negócios e o que eu percebi, sua pergunta foi muito boa, depois de um tempo, eu sempre estive na presença do Senhor, mas de uma maneira, eu vou lembrar da igreja de Laodiceia, de uma maneira morna, e cara, algumas pessoas talvez, Deus tenha mais paciência para o cara ser morno, mas com esse cara aqui, não dá. 2024, ontem, eu estava esperando há uns 30 dias qual era a palavra para 2024, para a minha vida, para o nosso grupo, e ontem na oração da virada, eu tive a palavra, a palavra é o ano do favor, e isso tem muita ligação com o atual momento, onde eu falei, cara, eu não sou um agente secreto de Cristo, na primeira vez que a pessoa tiver um contato comigo, ela já vai saber que eu sou dele, eu não estou no momento das pessoas presumirem que eu sou cristão, e sim de eu declarar abertamente a palavra, então, no meio do caminho, eu seguramente esfriei em pronunciar a palavra, eu sou ministro da palavra desde os 15 anos de idade, dos 365 dias do ano, quando eu tinha 17 anos, eu pregava 300, 320, 330 na rua, ou nos púlpitos, na verdade, nos púlpitos, eu sinto que eu mais me afastei de ser o pregador do que eu virei pregador, acredita? Vocês que estão me assistindo lembrem-se que apóstolo, ele é chamado para fora, não é para dentro, você que está esperando o púlpito de uma igreja para levar a palavra, você está buscando o lugar errado, então, com o que a Isis faz, tendo os resultados que ela tem, ela se torna atrativa, ela usa a senha de Paulo, eu me fiz de grego para ganhar os gregos, de romano para ganhar os romanos, então, seja Ferrari, seja Porsche, seja a casa, seja todas as coisas que Deus tem nos dado, todas elas eu vou usar para propagar a palavra, eu entendo que elas são instrumentos de conversão, porque o mundo aí, as pessoas bobinhas, elas usam essas coisas, mas nós estamos num tempo onde Deus está movendo pessoas, onde as viradas de ano na igreja, elas são muito mais atrativas do que aquelas do que aquelas que são organizadas pelas pessoas aí fora, então, é simplesmente surreal, o Daniel Arcanjo falou assim, deixa isso para os padres, se Jesus é o caminho, mas se deu a pedagem, cara, sinceramente, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você não fica nessa pegada, abre aspas, farisaica, está preocupado de perseguir as próprias pessoas da igreja, não é sobre isso, é sobre conversão, e explicando, ô Isis, ó, ontem, um garoto que empreende dentro do nosso grupo, ele estava falando, cara, que ele chegou até a casa dele, e aí, a irmã, estava lá, cara, querendo tacar fogo na casa com a mãe dentro, então, Isis, essa coisa da palavra, para a qual Deus nos comissionou, é muito mais do que, sabe, ah, é tudo bonzinho, é porque no nosso meio a gente está sempre vendo coisas extraordinárias, mas o que tem, na verdade, aí, é muito pai, é, abusando de filha, muito filho, desrespeitando o pai, matando o pai, sabe, é, e quanto mais, e quanto mais pessoas nós tivermos para contribuir com a palavra, mais nós teremos transformação. Uau, é sobre isso, é sobre cada um saber o seu lugar, saber aquilo que foi chamado, cada um saber o seu lugar, quando a gente está dentro do nosso lugar, tudo, realmente, tem pessoas aqui, na frente. live com isso, caiu aqui, mas, vamos, para os minutos finais aqui, mais cinco minutos para nós encerrarmos, já chega metendo a mão no botão do coração, vamos para cima, bora fazer acontecer, manda aí pelo menos para vinte e uma pessoas, deixa eu ver se aí já está na área aqui, o meu Instagram agora está limitando minha live a uma hora, deixa eu, voltamos aí, mete a mão no botão do coração, gente, e manda, aí, é, eu estou parecendo aqueles iniciantes em live, sabe, quando eu só deixo cada falar uma hora, mas, até isso, eu acho que foi uma providência, eu estava fazendo duas horas de live, duas horas e meia, sabe esse tempo de favor, pelo menos esforço, mais resultados, confia no favor, você estava falando, Isis, pode concluir aí, eu estava falando da liberdade, da liberdade, cada um é livre para ter a crença que quiser, cada um livre para faturar o quanto quiser, quando a gente foca em deixar a nossa casa limpa e deixar ocupar o nosso lugar e fazer com que as pessoas que tem que chegar até nós, essas pessoas cheguem, tudo flui mais fácil. Uau, sensacional. Oi, Isis, é, umas três perguntas aqui, é, fala para mim, aí, o pessoal conheceu um pouco mais da Isis, um lugar inesquecível, estilo podcast agora aqui, você pensa em um lugar inesquecível, você lembra de onde? Dubai. Dubai, top. Dubai, para mim, foi inesquecível. Muito bom, e uma experiência inesquecível, você recomenda para a todo mundo. Ai, as experiências mais inesquecíveis que eu tive foi dentro do meu quarto, orando e conversando com Deus, que é uma experiência inesquecível, fechar a porta do quarto e você buscar ter experiências com Deus. você sabe que tem um quarto aqui na minha nova casa, é, é, o quarto da minha filha ficou embaixo, do outro ali, e aí teve um, aí ficou um quarto vazio, esse quarto, eu já estava com a intenção, você falou aí, foi uma confirmação para mim, esse quarto vai ser o quarto de oração, aqui, aquele quarto de guerra, aliás, falando em quarto de guerra, fala um filme que você entende que todo mundo deveria assistir. Filme? É, inclusive eu vou anotar que eu amo filme. cara, eu não tenho um filme para indicar, eu não sou muito boa com filmes. Então, eu vou te passar uma lista de filmes que não são perda de tempo, que são acréscimos de, porque, nossa, eu entendo que muitas pessoas às vezes não assistem filme, tem filme que é perda de tempo, cara, mas filme, como por exemplo, você já assistiu Escritores da Liberdade? Então, você está em pecado com o senhor, nesse quesito aí, tá? Conserta isso, mais rápido. Escritores da Liberdade é simplesmente isso. Escritores da Liberdade. Ó, o que mais difícil é eu repetir filme, mas esse eu repeti umas 10 vezes. Umas 10. É espetacular. Ah, assim, de filme que eu me lembro, ficou bem marcado o menino que descobriu o vento. Eu me conectei muito. você já assistiu? Sensacional. Sensacional. Aquele sonho de fazer o simples com o porco. Simplesmente sensacional. Oi, uma atividade física que você, uma atividade que você adora, física ou não? Ah, eu amo correr. Eu já fui atleta de montanha e estou me reconectando com a corrida de novo. É muito bom. E você? É mesmo? Eu não sabia, não. Ah, eu, uma das coisas que eu gosto é, rapaz, se bem que gostaria de dizer que eu amo correr, mas eu gosto dos resultados da corrida, mas dizer assim, ó, muito, que eu amo. Não, eu comecei com muita raiva a corrida. Essa história de cara do hábito começou, porque teve um dia que a minha esposa identificou que sempre que ficava fácil determinada coisa, eu pulava pra outra e abandonava a outra. E aí, o que que eu passei a fazer? Eu falei, cara, eu preciso dar um recado pra mim mesmo que eu sou o cara que termina. Aí, eu não comecei com corrida, eu comecei, eu falei, cara, você é o primeiro cara no Brasil a gravar a explicação de todos os artigos da Constituição Federal. E aí, até hoje, eu sou o único na história que gravou a explicação em vídeo de todos os artigos da Constituição Federal. Os 260, só que eu fiz em 260 dias sem falhar nenhum e mais de 140 lugares diferentes porque eu viajava muito na época. Aí, depois, eu passei a fazer isso em várias áreas. Corrida, Isis, hoje eu vou bater 1.851 dias seguidos sem falhar nenhum correndo 100 quilômetros. Quando eu viajei pra França agora recentemente, pra você ter ideia, eu corri 35 minutos dentro do banheiro do avião. Eu corri parado no lugar porque eu tinha que correr o 5K e não tinha que ver. Você foi pro banheiro do avião. Banheiro do avião. fica com o... Banheiro do avião. E detalhe, eu filmei. É tão esquisito. Eu já tinha feito isso uma vez, o pessoal acha tão esquisito. O Marçal passou a correr 5 quilômetros pro carro de mina. E quando ele começou, ele zoava muito. Ele, não, pode, nega de avião. Corria em tal lugar. Agora que ele bateu o ano, ele tá vendo que realmente não adianta, por mais que você se ache organizado, vai ter dia que vai ser escroto. Uma das coisas que eu aprendi sobre hábito foi o seguinte, foi o FAD, que é faça antes de dormir. Não interessa se deu meia-noite. Nunca vi na Bíblia dizendo que o dia tá dividido ali à meia-noite. Se fosse pra falar da Bíblia, a gente ia falar em viração do sol. Então, pra mim, se eu não dormir, eu posso fazer. Então, mesmo que tenha passado da meia-noite, eu vou contar naquele dia. Então, o que que acontece? Você que tá me assistindo aqui, às vezes, você coloca ali na agenda. Beleza, você é muito organizado, mas e aí? Você teve um imprevisto, não vai pra academia, não vai correr? Eu tô batendo hoje, acho que 82 dias seguidos, sem falhar nenhum, fazendo 50 flexões, 50 segundos, 50 flexões, 50 abdominais, 50 agachamentos, e 50 segundos em prancha. Eu já vi uma diferença no meu corpo absurda. E eu faço em qualquer lugar e eu faço todos os dias. Eu fui pra França, eu fiz, eu fui pra Inglaterra, eu fiz, eu tava em Ibiza, eu fiz, eu tava em Barcelona, eu fiz, eu tava, cara, qualquer lugar. Aliás, um hábito bom que eu recomendo é viajar pra 10 países por ano, viu, gente? Eu tô fazendo 10 países por ano. Ano passado, eu fiz 9, então, esse ano, eu vou fazer 15 pra poder compensar isso. É o poder da disciplina, né? O poder da disciplina. Exatamente. Foi isso. Então, colocaram um microfone na sua boca agora pra você falar pra 220 milhões de brasileiros e você tem um minuto pra poder deixar um recado pra essa galera. Qual que é o recado que você deixaria pra essa galera? Eu diria que é a vida muito curta, pra viver uma vida de migalhas, eu diria, pra sonhar cada vez mais alto e viver cada dia mais com alegria. Nós somos os únicos respeitáveis pela nossa alegria e existe muito poder em você fazer o que você veio fazer no mundo e você colocar todos os seus talentos e você viver sua máxima expressão nesse mundo. Por isso, faça todos os dias o seu melhor, se doe pra vida, se entregue, permita-se romper com todas as barreiras geracionais e ser uma grande bênção no mundo, uma grande bênção na sua geração e faça porque existe muito poder pra quem age, existe muito poder pra quem ousa, existe muito poder pra quem quer viver a máxima expressão dessa vida. Ah, é? E você fala o que? Pedi pra uma copywriter de essência falar em um minuto, rapaz, mas a mulher fala mesmo, tá vendo aí? Olha, Isis, a primeira coisa que eu falaria pras pessoas é acima de aceitar Cristo, viver de acordo com os princípios dele. Aceitar a Cristo é diferente de viver de acordo com os princípios dele. Então, aceitem a Cristo e vivam de acordo com os princípios. Os homens que mais realizaram na história da humanidade foram pessoas que tinham conexão absoluta, conexão poderosa com Deus. Não dá pra criar uma Apple, não dá pra criar uma Microsoft, não dá pra criar o que a Isis criou, não dá pra criar o que o Henry Ford criou, o que o Albert Einstein criou, o que o Thomas Alva Edison criou sem uma conexão superior. eu diria, cara, se você tá buscando fazer alguma coisa sem a contribuição do criador do universo, você com certeza vai conseguir expressar menos do que você poderia expressar, porque você está esquecendo daquele que te criou e que sabe de todas as coisas. Então, conexão máxima com Deus, pra depois você ter conexão com você, para aí sim, em terceiro lugar, você ter conexão com o próximo, já cheio da presença, já cheio de você mesmo, pra você contribuir na vida do outro, é o que eu deixaria pra galera. Uau! O que eu mais gosto que você fale aí, acho que... Pra todo mundo que tá aí, foi uma honra passar aqui esse tempinho com vocês. Maravilha, Muito obrigado pela sua participação aqui, amanhã às 10 horas, se vocês têm mais. Cliquem aqui em Paulo Machado Global, pra poder achar o Instagram da Isis, já sigam a Isis lá, só pra você chegar lá no perfil dela, você já tem dicas poderosas só da forma como está organizada, da forma como ela faz as postagens, estamos juntos e 2024 é um ano que eu e a Isis devemos ter alguns projetos juntos aí e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Valeu! Isis, obrigado, tá? Vou dar um aviso final pra galera aqui e fazer uma oração com eles aqui pra encerrar a live como a gente sempre encerra. Obrigado, tá, querida? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tamo junto e vai que dá. Senhores, foi um prazer estar com vocês, vamos fazer agora uma oração de agradecimento aqui por essa live, pela participação da Isis. Nesse sábado, das nove às doze horas, eu vou fazer uma coisa chamada sala, uma sala secreta, onde eu vou ensinar como você pode fazer de dez a cinquenta mil reais por mês, de dez a cinquenta mil reais por mês, vivendo do seu próprio negócio. E se você quer participar dessa sala, você pode pagar hoje pra participar uma taxinha de confirmação só. É praticamente não tem custo, custa quarenta e sete reais. Mas assim, pra você não faltar, eu vou te cobrar, ok? É mais por causa de você, tá bom? Então digita sala, só digita sala assim, ó, você quer aprender a viver do seu próprio negócio em dois mil e vinte e quatro faturando de dez mil a cinquenta mil reais por mês, digita sala. Digita sala aí. Perfeito? Digita sala, vai chegar o link pra você e você já garante a sua participação. Vai ser nesse sábado das nove às doze. Não deixa pra depois, porque você sabe que se você deixar pra depois, você não vai fazer. Decisão muda o destino. Logo após você aprender uma coisa, o que é que eu particularmente faço? Eu sempre coloco alguma coisa em prática, porque se eu não colocar em prática alguma coisa que faça doer, alguma coisa que faça eu sentir. Então, você nem vai sentir muito, que é um valor irrisório, né? Mas é só pra garantir que você vai participar. Você ligou? Só pra mostrar que você é um amante do conhecimento. Quando vocês digitam sala aí, eu vou agradecer aqui. Deus, Deus, muito obrigado pela participação da Isis Moreira, não só aqui nessa live, mas da participação dela na vida da minha família com aquilo que ela entregou de bênção da tua palavra na minha vida na primeira vez que nós falamos. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que passaram por essa live, pelas pessoas que se conectaram, que vão se conectar com o Senhor a partir daquilo que nós entregamos aqui. Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por começar o ano na sua presença, propagando a sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que esse ano seja um ano poderoso, onde nós possamos te agradecer até por aquilo que nós não vemos que o Senhor está fazendo. E você aí, pelo que você é grato? Quero que você aí, nesse momento, sinta-se ricamente abençoado, sinta-se altamente favorecido, sinta-se profundamente amado. Que a riqueza de Deus possa invadir a sua vida em avalanches de abundância e que você possa conquistar em 2024, muito mais do que aquilo que você pediu, muito mais do que aquilo que você pensou. Sinta-se ricamente abençoado, altamente favorecido, em nome de Jesus. Amém. Gente, ó, beijo no seu coração. Estamos juntos, senhoras e senhores. Quem vai estar comigo na sala no sábado, digita a sala e acompanha durante o dia o nosso Instagram. Segue a Isis Moreira lá também. Ela é top. Tem muita coisa para ensinar para vocês. Gente, estamos juntos. Vai que dá! Vou jogar tênis agora com o Sérgio Bertolucci. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do tênis, quem sabe eu poste lá. Digita a sala aí. Quero estar com vocês ensinando, contribuindo. Já fiz milhões em 12 negócios diferentes e tenho certeza que eu posso ensinar você fazendo o seu. Tamo junto, vamos para cima e vai que dá. Digita a sala aí. Vai! Bora! Tchau! Tchau!